Ai, 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 Brasil! Aqui na ressacada, depois de muitos pedidos, depois de muitos convites, depois de uma intensa campanha na internet, finalmente o Guerreiro Azul Galego tá aqui do meu lado, Marquinhos. E aí, Marquinhos? Beleza, mano? Tudo certo, obrigado. Finalmente, agora que você virou diretor, que você já não joga, não treina mais, tá mais fácil conseguir fazer entrevista com você, que agora você tá mais de boa, né? Cara, na verdade, de boa em termos, né? Início quase de uma série A, então o cronograma ele é acelerado, mas, cara, gosto do teu programa, acompanho, meus filhos acompanham, o pessoal falou, pô, fala com ele, não sei do que, vai lá no programa dele, conversa, pô, vai ser uma conversa legal. Falei, ah, cara, daqui a pouco ele aparece, fica tranquilo, ele tem os compromissos dele, daqui a pouco ele dá uma viajada, até porque a cidade é maravilhosa, ele vai querer vir pra cá. Você é um cara que nunca teve papas na língua, você é um cara que sempre gostou de provocar, em entrevista antes do jogo, durante o jogo, arrumava umas treta dentro do campo. Era bom, era bom. Você sempre foi forgado assim, desde moleque, jogando bola? Cara, porque meus amigos fizeram isso. Vivia numa comunidade onde a gente tinha uma raça do pão seco, e não tinha rego, arrumava algumas tretas, quando não arrumava com alguém a gente brigava entre a gente, pra poder exercer mais cara. Minha maioria das vezes foi com a camisa do Havaí, porque eu deixei o lado do torcedor aflorar e não me arrependo. Fiz as minhas besteiras, paguei por isso, mas nunca fui levar desaforo pra casa e nunca deixei ninguém pisar no Havaí. As grandes tretas que você arrumou foi com a camisa do Havaí? Foi. Pô, principalmente em clássico, teve a minha briga com o Moraes, teve a briga também com o Louco Abreu, falei pra ele chupa gringo, ele ficou brabo. O Santos teve uma, mas eu fui agredido pelo policial, sem fazer nada, culpando o Neymar. E resolveu... E tem aquelas confusões básicas, né? De negócio dentro de campo, mas a maioria das confusões foi por causa do Havaí, com a camisa do Havaí. Você acha que faz falta isso no futebol, do cara ser mais autêntico? Faz muito, até porque as coisas são muito premeditadas, né? A gente tá conversando aqui, o que tu vai me perguntar eu vou falando, e pô, só foi tu marcar comigo a entrevista, a gente tá aqui. Se fosse com esses jogadores novos aí que a gente vê, tem que falar com o assessor, com o empresário, com a maquiadora, sei lá, meu. Tem que falar com todo mundo. Pedicure. É. Você parou agora quantos anos você tá? Vou fazer 38. Você jogou muito com essa geração mais nova de hoje, que é totalmente diferente de você. Como que era essa diferença no vestiário? Você chegava pros moleque e falava, ó, não precisa ser tão durinho assim nas entrevistas. Pode falar um pouco mais do que você pensa. Na verdade, o pessoal hoje não fala muito, né? Mas eu falava, ó cara, calma, fala o que tu sente, fala com teu coração que tu vai catar e tu vai, pô, o pessoal vai gostar de ti. Não fala uma coisa politicamente correta, fala o que tu sentiu, cara. Você tem que ir lá e falar, conversar com os caras, até porque vai aparecer aonde, pô? Porra, na tua casa, no quintal da tua casa? Tem que expandir até porque isso aí também é um marketing muito grande que a gente tem, e às vezes a gente não sabe explorar. Desde antes de você voltar aqui pro Havaí pela enésima vez, você jogou outros clubes, você já era um pouco mais velho. A molecada costumava te ouvir quando você começava com essas ideias com eles? Ou tinha os moleques que você falava, ah, mano, esse cara é de outra geração, não sabe o que tá falando. Não, tipo, cara, se eu via que o moleque me tirava, eu ia cobrar ele. Todos os times que eu passei, eu tive essa liderança, eu tive esse momento de conversar no vestiário, de conversar com as pessoas, né? De poder mostrar pra eles, porque, pô, eu saí com 18 anos direto pra Alemanha. Cheguei lá, meu pai olhou pra aquilo lá, a gente não conhecia, olhou pra neve e falou, porra, Marco, a gente veio pra praia. Porra, pai, aquilo ali não é areia, cara. Aquela porra ali é neve. Eu saí muito cedo daqui e tive, tipo, aprendizado muito grande. Eu peguei um baile Ivercus com o Lúcio, com o Zé Roberto, com o Paulo Hink, que a gente foi vice-campeão da Champions League. Então, a base da seleção alemã de 2002 toda. E a gente vai aprendendo, por mais que a gente não entendi a porra nenhuma do alemão, mas o comportamento das pessoas atitude, você vai começando. E eu sempre tive esse poder de liderança. Essa liderança nasceu comigo, né? Mas quando você era moleque, você absorvia essas paradas dos mais velhos, assim? Ah, sim, porra. Eu peguei aqui, principalmente no Havaí, né? Depois comecei no profissional. Foi o Cuca que te subiu? Não, foi o Gonzaga Milioli. O Cuca veio na sequência. O dia que ele entrou dentro da porra do vestiário, eu falei pra ele, os caras mandaram me falar, chama ele de Russo, o Russo da Xuxa. E ele chegou de gravata, eu chamei ele de Russo. Ele olhou, esse moleque é afogado. Eu falei, cara, eu sou o cheque em branco do Havaí. O Havaí não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Se não me vendesse, então eu podia fazer tudo. E eu já chamei ele de Russo, foi a apresentação dele, eu chamando ele de Russo. E aí eu peguei esse grupo que foi campeão em 98 da Série C, que é o título que a gente tem, que a gente tem estrela, né? Já tirando o sarro do rival que não tem estrela até hoje. Eu peguei esse grupo campeão de 98 e, porra, em 99 eu cheguei pra fazer um teste e em 10 minutos eu passei. Então eu aprendi muito com eles, as experiências. Eles me afogavam dentro da banheira que a gente tem ali. Então eu vivi isso e eu nunca me afastei dos caras. Ao contrário, eu me aproximava deles pra poder aprender pra crescer tanto dentro do campo quanto fora, porque foram uns caras que me ajudaram bastante. E lá na Alemanha, tirando os brasileiros assim, tinha os outros gringos também que te ajudavam lá também? Cara, na verdade eles têm muito ciúme, né? Você faz um contrato, não precisa pagar imposto, eles têm que pagar. Você chega lá com status brasileiro, isso, aquilo. E a gente tinha um presidente calmo que gostava muito de brasileiro. E ele era um puxa-saco nosso. Isso gerava ciúme. Mas dentro do campo não influenciou. A gente conseguiu, né, chegar no final da Champions League, ser vice-campeão. Mas os alemães eram meio cabreiros assim. Normalmente eles já são fechados e lá eles não tinham conversa. Eles treinavam, sério, lá faziam o momento deles. E a gente não, brasileiro. A gente ficava lá tirando sarro do outro. Acabou o treino, vocês iam se encontrar lá na Alemanha, cada um pra sua casa. Na Alemanha os caras iam pra casa, mas nós se encontrava, né? Tomava cerveja quente. Mas é boa, né? É boa, pô. Imagina depois da terceira. Fica maravilhosa. Eu era muito novo, tinha 18 anos. Eu jogava mais no time B do que no time A. Tinha um contrato e a gente foi campeão no time B. Da quarta divisão subiu pra terceira. No time A eu ficava no banco, jogava alguns jogos, mas sempre tava treinando integrado aos caras. Você chegou a jogar Champions, não? Não cheguei a jogar, fiquei no banco. No banco. Fiquei no banco, aham. Da hora pro moleque brasileiro, né? Cara, pô, é muito legal porque foi uma história de vida, cara. Até hoje quando eles pegam aquela bandeira, aqueles balanços no centro do campo, meu irmão fazia aquilo, meu irmão foi comigo. E olha aquilo ali, toca a musiquinha, o cara arrepia porque é outro mundo. A emocionação de tocar o... Aquela musiquinha ali é sacanagem. Aí, pô, jogava contra o Barcelona, Manchester United. Pô, só via os caras pela TV e quando via, porque não passava muitos jogos pra cá, né? Foi videogame. É. Mas chegando lá eu dou de cara com esses caras. Então, pô, imagina, a gente pegou o Real Madrid com o Roberto Carlos, Figo, Galáctico, pegando o Zidane que a gente... É um gol que ele faz aqui que a gente perdeu dois a um com esse gol dele, então, cara... Mano, aquele gol que ele pega de fora da área foi contra o Bayern Leverkusen. Foi dois a um. Pode crer, mano. O puta do golaço. Isso. Nesse caso aí da sua experiência pessoal, ganhar ou não, eu tinha precisado de um detalhe. Não, pô, a Alemanha me ensinou muito, porque eu saí de futebol do salão com 17 anos e vim direto pro Havaí. Eu não tive base. Fiquei nove meses aqui e fui pra Alemanha. Então, quer dizer, pô, eu saí praticamente do Amador, profissional do Havaí, nove meses pra Alemanha. Então, foi muito rápido. Praticamente aprendeu a jogar campo lá. Isso, justamente. Porque aqui a gente corria. Corre atrás da bola, a bola tá lá, tu sai correndo. E lá você aprendeu a não correr, né? Só ficar botando os caras pra correr. Ô, Marquinhos, os negão brasileiro vai lá pra Alemanha, faz uma festa com as mulheres, não tá acostumada com negão? Gosta. Porra. Você nessa aí, você se fodeu, velho. Não, mas eu tenho um negócio grande. Eu tenho pequeno, pô. Tá louco esse tamanho todo aqui? Eu acho que é salário mínimo, né? Vão pra fazer uma festinha na Alemanha lá? Não, faz, 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 faz. O Robson Ponte era solteiro. Aí, de vez em quando, nós íamos pra casa dele. Pô, aí tinha um italiano. Pô, italiano é o maior cafetão do Robson. Só que, pô, a gente chegava com as mulheres, né, cara? Já fui amarrado, não tem essa. E aí, chegava pra ver o Paulo Henrique, o Zé Roberto e o Lúcio, que é irmão. E é só que a gente fazia o churrasco. Só que o Robson Ponte falava, acelera, acelera, que eu sou solteiro, vocês têm que fazar. E aí, ele ficava lá, cara. Uma pergunta do Twitter aqui. Ídolo, como foi sua carreira na Europa? Tinha bola pra jogar mais tempo lá? Curiosidade, você já contou. Sim. Tinha mais bola pra continuar mais tempo lá? Tinha, mas o problema é que eu machuquei. Com quatro meses de clube, eu tive rompimento do ligamento cruzado. Foi a primeira lesão. Das seis que eu tive, essa foi a primeira. E eu não tinha passaporte alemão. E não tinha passaporte europeu também, né? E eu era, bom, estrangeiro, na verdade. E, pô, quem não tinha lá? Era o Zé Roberto. Depois chegou o Lúcio. Hoje veio o Pascal, que é um nigeriano. O Hayduk, que é um americano. O Donovan, que acabou também encerrou a carreira, que era um americano. Tinha esses cinco. Só podia eu jogar três. Pô, eu não ia jogar, pô. Óbvio que eu não ia jogar. Eu sabia das minhas condições, da minha qualidade. Mas, pô, ia deixar o quê? O Zé Roberto de fora? Não. O Lúcio. Por isso que eu jogava no time B. A maioria, quando tinha um espaço pra um, eu entrava nessa terceira vaga. Mas, cara... Tá valendo também a experiência, né? Já foi, né? E aí você voltou, você passou rapidamente pro Flamengo, Paraná, São Paulo, Curitiba. Aí você voltou pra Bahia primeira vez, né? Com Atlético Mineiro, Santa Cruz. Por que que você passou tão rápido, com toda a qualidade que você tem, você não ficou em nenhum desses clubes, foi tão rápido? Cara, no Paraná foi onde eu fiquei mais. E aí fui pro Flamengo. E no Flamengo eu fiz contrato dois anos. Só que no Flamengo era 90 pras 30. Não pagava, porra. Aí eu falei, eu não vou ficar aqui. E rescindi o contrato ali e voltei pro Paraná. Foi onde eu fiquei um ano. Fiz um campeonato muito bom, de 2003. Fiz 15 gols no Brasileirão da Série A. A gente fez uma campanha muito boa. O nosso centroavante, o Reinaldo, fez 30. Só perdeu pro Dimba e pro Coração Valente. 31 gols, eles fizeram. E depois, com isso, o Cuca foi pro São Paulo. E aí eu fui pro Cuca pro São Paulo, só que eu fui pra ganhar Libertadores. E a gente saiu na semifinal contra o Oce Caldas. Como eu era da Alemanha, isso tudo empréstimo da Alemanha. E aí o São Paulo não quis renovar. Foi o Fábio Santos que cagou, não foi? Cara, na verdade... Para a verdade. Não, na verdade, o pessoal bota a culpa no Fábio, foi o Enal e não fez o gol. E não fez o gol. E aí quem sofre lá atrás, porque tomou o gol. Mas a gente perdeu dois, três gols na frente do Enal. Isso aí complicou. E aí depois, eu fui pro Curitiba, lesionei a segunda vez o meu joelho. Aí depois, logo em seguida, lesionei a terceira vez no próprio Curitiba. Eu fiz o ministro. Quando voltei, machuquei o joelho novamente. E aí a hora que eu fui operar o ministro, abriu o meu joelho e viu que tava o ligamento zoado de novo. Aí, porra, eu falei, cacete, mais um ano. Mais uma cirurgia. É, essa é a terceira, vai contando. Daqui a pouco tu perde as contas. É, foi a terceira e aí eu voltei pro Havaí. Aí na metade do ano, de 2006, fiquei aqui. Aí em 2007, fui pro Santa Cruz. Aí fiquei, sair, vai e volta. O Atlético Mineiro me fez uma proposta. Eu tava no Santa Cruz. Fui assim que eu rescindi o meu contrato com o Santa Cruz. Eu falei, cara, baixou a minha pressão, Vinícius. Que é meu filho. Vinícius, porra. Foi pra Itás Branco. Falei, porra, não sei, acho que eu tô caganeiro. Tô com vontade de vomitar. Baixou a minha pressão. Aí eu peguei e pum. E fui pro banheiro. Mas não saía porra nenhuma. Aí comecei a suar frio. Aí cheguei, fui fazer os exames na segunda-feira. As plaquetas começaram a baixar. Peguei dengue. Aí viajei pro Atlético com dengue. Caralho, mano. Cheguei lá, o Leão, que era o treinador, passou por mim. Tu é quem? Falei, porra, tinha pedido pra me contratar, porra. O treinador. E aí fala quem eu sou. Falei, caralho, vai ter, vai ter mesmo, vai ter merda. Todo mundo pra dar bom dia pro Leão já tinha medo. Imagina, vou xingar o véio. Aí eu passei por ele e ele disse pra mim assim, ó. Ah, tu é o dengoso, né? Dengoso. É, eu falei, sou, sou, sou. Foi esse cara que tu pediu, ah, beleza, como é que tá? Falei, pô, tô quase morrendo, mas tudo bem. Aí fiquei ali até final do ano, aí foi onde voltei pro Havaí. E dessa outra vez que você voltou aqui pro Havaí, antes do Santos te contratar, eles fizeram uma proposta pra você. E você falou não pra jogar a Série B aqui pro Havaí, não foi? Tinha um falecido, o falecido presidente Zunino, que, porra, meu paizão, eu amo ele de coração, onde é que ele tá, manda um beijo pra ele sempre. Ele fez um esforço muito grande pra me trazer e pra montar aquele time, junto com os parceiros que ele tinha. E aí a gente não ganhou o Catarinense, mas nosso time era um time muito bom. E aí na Série B a gente começou muito bem, com o Silas. Aí veio essa proposta no jogo contra o São Caetano, pro último jogo do turno, o Cuca me ligou, o Juan Figue, que era meu empresário, me ligou, que o Santos me queria. E aí eu ganhava 25 mil no Havaí. Aí eu falei, cara, meu salário é esse, tal, tal, tal. Aí eu falei, pô, não, a gente te oferece 80. Eu falei, quê? 80 por três anos de contrato. Aí eu falei, ah, cara, não, não, 80 não. Pô, se o cara oferece 80, eu falei, mas eu não queria vir. Eu não queria saber quanto é que eles iam me pagar. Mas eles começavam a mandar proposta. E aí eu sei que chegou a proposta até 130 mil. Aí ligaram pra minha esposa, não sei como os filha da puta conseguiram o telefone dela, falaram que ela tem uma cobertura na beira da praia da Guarujá. Caralho, esse cara joga sujo, mano. É, não, e vai, vai indo, vai indo. Aí eu falei, caralho. Falei, cara, praia tem Floripa. Cobertura na frente da Guarujá é a mesma coisa que tem uma cobertura aqui, sei lá, meu. Porra, em Antônio Carlos, trocar a praia de Floripa por lá. Falei, não, não, não. E comecei a dar uma difícil. Aí eles falaram pro cara, não, ela disse, pô, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Eu falei, não, não quero ir. Aí eles mandaram o advogado pra cá. Na segunda-feira a gente ia ter um churrasco no clube. O advogado pegou meu pai, também não sei como, conversou com meu pai, tal, 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 porra. E aí veio a proposta, eu cheguei, dei uma entrevista, não, eu não vou sair. Só falei pro presidente assim, presidente, aumenta um pouco mais o meu salário, foi pra 35. Sim, 10 contas a mais. E eu falei assim, presidente, compra a metade do meu passe. E ele comprou, pagou 300 mil pra metade do meu passe. E aí ele comprou, tal, tal, e aí eu fiquei aqui. E aí a gente subiu o time. Tem uma pergunta aqui que fala exatamente sobre essa temporada, Marquis. Como é que foi os bastidores daquele ano de 2009, cara? Teve a melhor colocação do time catarinense na Série A, chegando na sexta colocação. Foi foda, cara. Porque no início do campeonato a gente não ganhava de ninguém. Não, não, troca, não troca, o nosso time é bom, vai se acertar, calma. Só que tinha muitos jogadores que não disputaram a Série A. Quem queira ou não queira, se sente isso. E aí, contra o Goiás, a gente se reuniu, conversamos. Ó cara, é o último jogo, a gente tem que matar, senão não tem como mais segurar o Silas. Mas vamos jogar primeiro por nós, porque tipo assim, eu sou assim, eu jogo por mim. Jogo por mim pelo meu clube. Eu não jogo pra treinador, não jogo pra presidente. Eu sou jogador do clube. Eu jogo pra minha torcida. E aí, contra o Goiás, a gente ganhou o jogo 2 a 0. E dali, cara, ficamos 11 jogos sem perder. Demos uma arrancada muito boa. Começamos a entender a Série A. E aí o torcedor começou a abraçar a causa e fizemos a campanha, cara. E eu lembro que até o jogo contra o Santo André, a gente tinha chance de Libertadores. Chegou na hora da reza e eu sempre falava. E aí eu falei, presidente, quanto que o senhor dá pra classificar pra Libertadores? Se eu soubesse que ele ia falar aquele valor, eu tinha falado assim. Fica quieto, deixa quieto, não dá nada. Ele falou, não, dou 250 mil. Só que tipo assim, ele era tão ingênuo, porra, a gente ganhou 3 milhões pra subir pra Série A. Sim. Porra, imagina, tu ir pra Libertadores, um clube como o Havaí. Tipo assim, do mesmo jeito que a gente conseguiu motivar até lá. A hora que o presidente falou, o pessoal olhou assim, tu conversa com o jogador. Até que vai oferecer lá. Porra, lá os caras ofereciam 5 milhões, 4 milhões. Pô, aqui 250. Mas não era que, tipo assim, ele não tinha dinheiro. A gente tinha dinheiro. Ele foi ingênuo, né? Ele foi ingênuo por não estar conhecendo o mercado. Sim. E aí ele falou isso, eu falei, caralho. Se soubesse, eu não tinha perguntado. Cagou tudo. Eu falei, puta, cagou tudo, mãe. Eu olhei pros meus guerreiros assim, os negócios assim, ó. Porra, capitão. Falei, porra, vou saber quanto é que ele ia falar, cara. Mas valeu. Valeu pela experiência, pela melhor colocação de um clube catarinense na Série A. Se fosse hoje em dia, tinha pegado Libertadores, uma pré-Libertadores. Mas cara, foi um time, todo mundo se gostava. Um time que bebia pra cacete. Tomava o negócio. Isso aí dá liga, né? Dá. Ah, e toda segunda-feira a gente tinha churrasco no bar do meu pai. E nós perdíamos, nós íamos pra lá. Vamos organizar. Mentira, pô. Toma quatro, cinco cerveja pra organizar o cacete. Sai um samba, pô. É. Começa a fumar cigarro, se foda. Vai esquecer. Esquece futebol. E aí, pô, e aí começou esse negócio. E aí quando começou a ganhar, pô, nem precisava ligar um pro outro. Depois, você finalmente, realmente foi pro Santos. Você acha que foi o melhor momento da sua carreira no Santos, assim, que você teve mais projeção? Ah, foi, foi. Sabe por quê? Porque aquele time foi montado pelo Dorival em cima do laço. O Neymar não era o Neymar que foi em 2010, o Ganso. O Neymar era o filé de borroleta. O Ganso era sono. O André era pra ser dispensado. O Wesley tava emprestado pro Atlético, voltou. O Aroca veio, tava encostado no São Paulo, começou a encaixar. O Edu Dracena tava se recuperando de lesão. E aí, cara, até então foi se encaixando, foi se encaixando. E eu lembro que teve um treino que chamou muita atenção, porque a gente ficou quatro minutos no campo reduzido, menos da metade do campo, e a bola não saiu, pô. Quatro minutos, o Dorival parou o treino ou não? Pode ir embora. Tudo que vocês fizer daqui pra frente vai cagar o treino. E vocês fizeram quatro minutos de posto de bola no quadrado pequeno, a bola não saiu. A qualidade era absurda. E aí depois veio o Robinho, porque o Robinho pegou o time já pronto. O Robinho veio só com a cereja do bolo. E aí a gente foi e começou a ganhar, cara. E os jogos que a gente fazia, os meninos começavam com aquelas dancinhas deles, e eles começaram a ensaiar, cara. Falei, pô, tu vai ensaiar, tu vai ensaiar. É uma dancinha, pô. A gente fizer um gol já é uma maravilha. Os caras ensaiavam dez, oito, sete. Falei, ô cara, vocês estão de sacanagem. Me chamavam de patrão, patrão. A gente vai fazer, cara. Não precisa tu dançar que tu é duro. Eu falei, eu sou duro. Nem me bota nessa porra aí que eu não vou dançar. O negócio que eu posso fazer é o negócio do videogame. O negócio parado de estátua, fácil. Agora, mexer a cintura ali. Vai te fudendo. Eu sou dançarino, sou jogador. Mas você era o tiozão da turma, assim? Era o mais velho, por isso que ele me chamava de patrão. Tinha o Durval, que o Durval acho que já nasceu velho, na verdade. Já nasceu velho, é. Durval já nasceu com aquela cara judiada dele, né? Na hora de fazer as dancinhas, essas paradas que a molecada da época do Neymar, do Gusso e do André fazia e tal, você não entrava. Mas na hora de sair do rolê, você saia com os moleques? Ah, não dava. Tá maluco. Não dá pra acompanhar? Porque, porra, cara, os moleques eram demais. Eles estavam... Ele tinha a vez que, pô, nosso time estava tão no automático que eles iam pra balada em São Paulo e vinham pra treinar. E tomavam um café na frente do Santos. Só um pingado pra disfarçar o bafo? É, e aí vinha treinar, só que é o seguinte, parecia que eles tinham dormido a noite toda. Imagina, cara, a época das paniquetes que iam no treino. Falei, meu Deus do céu, um dia... Os caras fizeram sacanagem. Um dia foi aberto o treino pra família, e a gente levou os filhos, tal, 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 as esposas, né? E aí esses vagabundos, Neymar, André, o próprio Zé Love, que hoje é casado, eles levaram os bagaços, porra. Só que os bagaços ficaram sentados junto com as mulheres, porra. Como é que a gente vai treinar? Pô, para, olha pra mim, cara, vai fuder com o nosso negócio. Falei, pará, não olha, porra, não olha. E elas berraram, vai, vai, os bagaços, vai, vai. Falei, porra, amigo. Naquele dia foi o pior treino dos casados, óbvio. Foi o melhor time que você jogou, assim, tecnicamente? Foi. Cara, dos últimos anos, eu acho que foi o melhor time do Brasil, na verdade. Que jogava, né? Porque, tipo assim, perder a gente perdeu. O duro que a gente perdia, mas a gente sabia que fez um bom jogo. Porque futebol, mesmo jogando bem, tu pode perder. Mas a nossa essência, o que a gente representava pra todo o Brasil, aonde que a gente chegava era 3, 4 mil pessoas no aeroporto. E aquela treta do Dorival com o Neymar? O Dorival resolveu peitar o Neymar, falar pra ele não bater o pênalti. Não precisava, eu acho, causar naquele momento. Deixa o Neymar bater o pênalti, foda-se. O Ganso falou que não ia sair do jogo pra ele. Você já dava pra sentir e falar, puta, mano, esse professor aí tá pedindo pra ser vazado daqui? Cara, porque eu te mostrinho, o negócio do Ganso, ele fala que foi erro de comunicação. Que o Ganso pediu pra sair, entendeu? O Ganso pediu pra sair, na hora, o Ganso falou que não ia sair. Então, vou te falar, se a gente perde o título, o Dorival tinha indo embora daquele dia ali. A gente não perdeu o título pro Santander. Com o Neymar foi diferente, porque já tava combinado com o Neymar que ele não ia bater pênalti. Dois, três jogos, mais na frente ele bateria. Ele voltaria a bater e ser o nosso batedor oficial. Tava 2x2, era o gol da vitória, foi o 3x2 que o Marcel fez o gol de pênalti. Mas a treta foi assim, combinaram, porque na Copa do Brasil, que a gente ganhou 2x0, inclusive eu fiz o segundo gol, ele bateu um pênalti, que ele cavou. Lembra que o goleiro pegou no meio? E depois aquilo ali, a porrada, porque o Neymar era assim, era o extremo. Amor e ódio. Quando o cara é ídolo, é craque, é isso. Até hoje é assim. E aí tinha conversado, a treta, todo mundo já vai no pênalti. Não foi no pênalti. Teve uma falta antes, que eu já tava fora do time, naquele jogo eu tava de capitão e dei... Ainda bem que eu não fiquei de capitão, porque daí eu dei a abraçadeira pro Edu da Sena. E foi um dos que ele mandou tomar no cu. Teve uma falta, ele armou pra bater. Só que o Marcel, porra, o Marcel é grande o Bacarate, quase 2 metros desse tamanho. O Marcel ficou atrás, ele armou a bola pra bater. O Marcel saiu correndo e tup, na frente dele. Ah, ele ficou puto, olhou? Era pra testar mesmo, o diabo já faz pra testar, né? Logo em seguida, o que aconteceu? Comecei o porra do pênalti. O Neymar vai e pega a bola. O Dorival chama o Léo. Ô, Léo, avisa o Neymar que é o maçã que bate. Que tá o combinado. Não foi nada de última hora. Aí ele tava tomando o cu e começou a vir. Começou a vir. Falei, cala a boca, moleque do caralho. Não sei do que. E o Dorival... E ele xingando na frente da televisão. O Dorival quando fica nervoso, tu já viu que a napa dele cresce mais, né? Tipo, né? E a napa dele começou a crescer. Ficou bicudo. Literalmente, parecia um pato. E aí eu conversei com ele. Caralho, esse pau no cu, ele não deixou bater o pênalti. Não sei do que. E aí ele começou a avacalhar, pô. Da lambreta, peda-lata total. E começou o Edu da Senna a cobrar ele. E o Bruno conversa. Aí ele mandou todo mundo tomar no cu. Eu falei, se eu mandar tomar no cu, eu te pego de pau dentro do vestiário. Não, patrão. Ele tem que deixar eu bater. Ele era pra deixar eu bater. Eu que treino. Falei, tu mandar eu tomar no cu, tu dá um soco na tua cara, dentro do vestiário. Foi Neymar. É. Aí eu falei, esse moleque vai mandar eu tomar no cu, cara. Eu vou passar vergonha. Eu vou ter que dar um soco nele. Nem que se esse de brincadeira eu vou ter que dar, pô. Eu vou dar a palavra se eu não der a porrada nele. Ou boca mole do caralho também. Não, mas ele não mandou. Aí acabou o jogo. Ele correu pro vestiário e o Dorival foi. Aí no vestiário tem outra treta. Tem que ele pega um copo de Gatorade e joga na cara do auxiliar. E ninguém sabe disso. É uma coisa que eu estou te falando exclusiva. Primeira vez. Quem auxiliar? O auxiliar era o Ivan Izzo. Ele pegou e fez isso aí. E a hora que ele fez isso o Ivan foi pra dentro dele. Aí eu e o Aroca. Não, para, 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 para. Mas tipo assim, cara. Ele estava tão fora de si no lado emocional. Porque, porra, tudo que ele fazia dava certo. Todo mundo queria falar com ele. Tinha vezes que a gente não fazia treino com ele. Com o Robinho e nem com o Gancio. Principalmente com ele. Parava o helicóptero no meio do campo do Santos, do CT. Ele ficava no Rio. Ia pra lá. E o helicóptero tava lá. Tipo assim, ele estava totalmente vivendo um mundo de fantasia. E todo mundo babando o saco dele. Eu me coloco na situação dele. Dentro do vestiário, a hora que ele sai, desse tumulto todo, ele sai e começa a chorar, cara. E aí eu me vi naquele lugar. Porque eu também já fiz merda pra caralho, pô. Com 17 anos. Você acha que ele chorou porque ele tava sendo contrariado? Ou porque ele já viu que ele também exagerou? Cara, ele viu que exagerou, mas ele tava sendo contrariado. Porque, tipo assim, a diretoria que era pra ter cobrado e ficar do lado do Dorival, ficou do lado dele. Não cobrou ele do jeito que tinha que cobrar. E aí, o que que aconteceu? Piorou a situação. Porque o Dorival tinha que dar uma resposta pros grupos e, consequentemente, principalmente pra imprensa. Porque ficou com o Dorival, ficou visível na imprensa. Com o Ivan, não. O Ivan ficou no vestiário. E no vestiário, pô, o vestiário é nosso. Quem manda no vestiário é o jogador de futebol. Mas ficou claro pra todo mundo que o Neymar era ali que mandava mais do que o próprio técnico. E aí, o cara tinha que tomar uma atitude. E a atitude qual que foi? Deixar ele fora do jogo contra o Guarani e deixar ele fora do jogo contra o Corinthians. Aconteceu isso e... Ele ficou fora? Ele ia ficar fora. Só que, tipo, quem pagava o nosso salário eram investidores de São Paulo. E aí, cobraram o Dorival. E o Dorival, pra não punir o grupo perante esses investidores que bancavam, que pagavam salário, o Dorival disse, não, Dorival falou assim, eu tô indo embora. E eu tava na concentração no Santos, eu desci com a Arouca correndo e falei, cara, não, 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 não. Não, cara, eu vou embora porque, tipo assim, se eu não punir o Neymar aqui, vai acontecer isso e aquilo. O que vocês acham? Falei assim, professor, até então eu queria que tu ficasse. Porque tu me trouxe pra cá, fiz contrato há três anos, jogo de dois, pra gente fazer um projeto legal e a gente tá bem. E a gente vai ganhar tudo. A gente tava em terceiro colocado do Brasileirão, tinha ganho já a Paulista e a Copa do Brasil. E terceiro a gente pegava o Corinthians e no sábado a gente pegava o Cruzeiro. O Cruzeiro, o Cruzeiro e o Cruzeiro vice-líder. Dessa situação que falaram pro senhor, pode ir embora. E me espera no final do ano que eu vou embora também. Vou voltar pro Havaí. Falei, não, tá maluco. Eu tenho mais dois anos de contrato. Fora esse ano, mais dois anos. Professor, eu abracei uma casa com o senhor em um projeto. Foda-se o dinheiro. Eu nunca vivi pro dinheiro. O dinheiro tem que me servir. Não eu servir a porra do dinheiro. Eu vou voltar pra lá. Eu faço bem bolado lá com os unidos e tal, tal. Então volto continuando. O Santos me paga uma coisa. Mas o que tu vai fazer? Calma. E aí vai chegar a história que eu chorei aqui na arquibancada. E aí rolou, rolou, rolou. E falei pro Neymar. Ney. Amanhã quando tu Corinthians, cara. Senta ao pau. Pode fazer o que tu quiser. Eu te protejo. Mas tu sabe que tu errou. E eu tô indo embora no final do ano. Me abraçou. Entrei no quarto dele, me abraçou. Começou a chorar. Porra, patrão. Não vai embora. Pô, tu é um cara aqui do bem. Não, eu sou do bem. Só que é o seguinte, cara. Eu sei que tu errou. Tu tem noção disso. Tu sabe disso. Só que tomou uma proporção tão grande que tu não controla mais, amigo. Não da tua pessoa, da tua vida. Porque teu pai é gente boa. Eu, quando cheguei aqui, achava o Ganso melhor do que tu. Mais pronto do que tu. Porque estava mais pronto do que tu. Só que tu evoluiu tão, deu um crescimento tão rápido, que tu é fenômeno, cara. Eu só te agradeço por tudo que tu vem fazendo por mim. Só que é o seguinte, vamos ganhar esse brasileirão. Vamos dentro. Mas ele assumiu nessa hora. Assumiu. Que ele errou. Ele falou, tô ligado que eu caguei. Ele sabe. Ele sabe tanto é que ele me abraçou e começou a chorar. Tipo assim, como eu abraçava meu filho, e meu filho começou a chorar. Ele me abraçou. Tipo o irmão mais velho mesmo. Bom, podia ser pai também, foda-se. Não estava nem aí. Ele me abraçou assim e começou a chorar, cara. Eu falei, moleque, tu vai ser fenômeno, cara. Não te preocupa, não. Acontece, cara. Eu já errei pra cacete na minha vida. Aí eu me coloco no lugar dele. A cabeça dele já estava muito mexida, né? Muita coisa em cima dele. Queira ou não queira, por mais que ele tinha um staff, ele não estava preparado. E aí peguei e continuamos ali. Perdemos por 403 a 2 dentro da vila. Mas aí depois continuamos, continuamos no campeonato normal. Entrou um treinador interino depois. Contrataram o Adilson Batista no final do ano. E aí teve o jogo aqui, que eu pedi pra não jogar pro presidente. Não tinha mais nada pra fazer no campeonato Santos. Eles queriam testar Felipe Anderson, queriam testar Alan Patrick, que era da mesma posição. Falei, não, bota os meninos pra jogar, cara. E a minha esposa estava grávida da minha filha. Eu falei, cara, então me libera sexta-feira pra ir pra Floripa. Eu vou de carro. Mas você não quis jogar porque era contra o Havaí? É. Se fosse contra o Figueira, você queria jogar. Porra, iria jogar e fazer gol. Não falei pra ninguém. Fui no presidente. Presidente, é assim, assim, assado, beleza? Falei com o Jameli. Não, tranquilo, cara. Ah, tu vai no jogo? Ah, não sei se eu vou no jogo, cara. Eu vou tá lá. Mas, óbvio que eu vinha no jogo, pô. Eu não vou falar pra eles que eu vim no jogo, também não precisa saber. E assistimos num espaço. E o jogo começou 2x0 pro Santos. Era tão engraçado que o estádio tava lotado e eu tava aqui, a torcedora sabia que eu tava. Começava a berrar meu nome antes do jogo. E o Santos começou, fez um, fez dois, a torcedora dava pra mim e fazia assim, ó. Pô, mas o que que eu vou fazer, cacete? Eu tô aqui na arquibancada. Eu já não tô jogando, porra. Tô fudido igual vocês. Vocês é o Havaí, porra, não tão? O que que eu vou fazer? E nessa hora, você era como torcedor do Havaí. Eu era torcedor do Havaí. Eu era torcedor do Havaí. Aí o Havaí empatou, 2x0. Aí teve uma chance do Neymar fazer o terceiro gol. Ele cavou. Nosso goleiro pegou. E até os 30 do segundo tempo, as pessoas estavam do meu lado, o Adilson Batista, que é seu treinador, o auxiliar, eles foram embora. Aí eu relaxei, né? Eu falei, ah, meu Deus do céu. Vou fazer o terceiro pra ganhar pro Havaí não cair. E aí, cara, o terceiro sai 37, 38, e eu olhei assim, e a torcida, de vez de comemorar com os caras, olhava pra mim, conseguimos, eu falei, cara, comecei a chorar. Sim. Concordo, tô quase chorando essa porra, que eu gosto muito desse Havaí, vai se fuder. E aí, comecei a chorar, cara. Tinha uma nossa fotógrafa hoje, que trabalha pro Havaí, a Jamira, ela me olhou lá e eu tô aqui assim. Só que eu já tinha chorado pra cacete lá atrás, escondido, escondido. É, e aí eu vim aqui, tô abaixado aqui, comecei a chorar de novo. E aí me pegou e aí, jogou nas redes sociais e viralizou. Fiquei tipo assim, não, vira o pior. O pior foi dentro do vestiário. Entrei dentro do vestiário, aí todo mundo veio me abraçar, como se eu tivesse feito a porra do gol. Falei, cara, eu não fiz nada, hein? E aí os caras conseguimos, conseguimos, eu falei, conseguimos, conseguimos, conseguimos. Só que daí, o pessoal do Santos já sabia. Sensacionais de história, mano. O pessoal do Santos já sabia, ó. Larouca, Edu Bracena, Durval, Pará, porra. Eu cheguei antes do jogo no hotel, junto com o meu irmão, Neymar tá no vaso aqui, ó, cagando, porra. E aí ele era assim, ó, vamos enterrar o teu time, patrão. Falei, vai enterrar o cacete, moleque, ô. Tem o maior divino que é bom pra cacete aqui, é dez mulher pra um homem. Tá tudo certo. Se a gente não ganhar, vai ganhar, é tudo nosso, não sei do que. Tu vai? Falei, não, eu não vou mais, já tá pronto o ambiente pra vocês, cara. Por que eu preciso estar lá? Tem que ter que mulher do lado de vocês, não eu, porra, um velho desse. Levou ele lá depois? Ele foi, eu não levei ele. É porque o hotel fica na mesma avenida onde é que tinha, hoje não tem mais. Então eles devem ter ido, né? Mas foram, claro, com certeza. Deve ter ido porque foi alguns casados. Deve ter ido. Na segunda-feira os caras enchendo o saco, tava me ligando. Falei, cara, sou torcedor, cara. Se a diretoria achou um erro meu, me pune, me multa, me manda embora, recidem o meu contrato. Enfim, chegamos a um acordo. O que aconteceu? O que aconteceu? Que eu voltei pro Havaí. Pergunta pro M10 que ele disse pro Louco Abreu, antes da confusão na final do jogo que o Havaí eliminou o Botafogo da Copa do Brasil. Ah, o jogo tava 1 a 0 e tava tranquilo. O gringo ficou louco. É, pô, foi. Porque aí tava 1 a 0 pra eles, a gente empatou com gol de pênalti. E aí teve uma bola no meio do campo, o Marcelo Matos, meteu a bola pra eles, né? E eu tava, tirei a bola de cabeça e o Louco Abreu me deu uma cotovelada. Na maldade? Na maldade, foi. Foi, porque eu cabeceio pra cá, ele veio e deu. E eu falei, porra, pra que é isso, gringo? Assim do que ele... Não, eu sou colhudo, aquele jeito deles, que eles assam mais massa de todo mundo, né? Aí nessa sequência, a bola vem pro meio do campo, a gente sai, eu saio correndo pro meio do campo, pra sair no contra-ataque, aí acaba o jogo. Eu olho pra ele e, porra, chupa gringo. Aí eu falei, chupa gringo, ele ficou brabo e ele veio correndo. E eu, porra, falei, cara, o cara é grande, né? Falei, porra. Vou ter que sair na mão agora, né? Sai na mão, caralho, foi pra correr. Eu não queria sair na mão. Só que o Bolívia, eu não chegava no vestiário, cara, e ele tava vindo. O nosso goleiro tentou derrubar ele, ele passou. Aí teve o nosso amassagista de mim, tentou derrubar ele e passou, não restava mais ninguém. E eu não conseguia chegar no túnel. Falei, esse cara vai me pegar de costas, vai me... Mas não dá pra trocar coisa não, Marquinhos? Cara, ele já vinha na corrida, eu tava parado, né? Mas aí eu dei a minha volta. Aí o que que eu fui? Ele ameaçou aqui, eu... Grudei ele. Ah, que eu grudei ele. Trouxe ele aqui pro chão. Aí o jacaré abraçou, ele não sai nunca mais. Aí abraçou aqui, tal, tal, tal. E ele tentando dar... Ele dando aqui, ele fazia, Marquinhos, Marquinhos. Ele jogava com o protetor bucal do Uruguai, né? Sim, aquele negócio de box. E eu falei, tô matando ele, tô matando ele. Dando o mata-leão dele. Não sei se era mata-leão, era uma enforcada mesmo, foda-se. Pegava ele aqui, tal, tal, tal. Aí daqui a pouco soltou ele, olhou pra mim. Onde eu sou o culinho? Eu falei, eu também sou, cara. Mas porra, a gente tava te marcando na moto, cadá-la que tu virou. E a gente conversando e o Paulo lá. E os caras começaram a brigar. E nós dois conversando, pô. Mas nessa hora então ele não queria sair não, eu só queria te cobrar, assim. Ah, sei lá, não. Vou deixar ele chegar, né? Não vai deixar, né? Não vai dar chance. A primeira tem que ser minha, né? Aqui ó, uma outra pergunta. Como foi a reunião sua com o Paulo Baier no dia da invenção do futebol? Qual dos dois teve ideia? O Paulo Baier tem 40 e poucos anos, pô. Só que faltaram fazer parte da senta-ceia. Vai dizer isso também ou não, né? Então, também, também. Aqui ó. Lembra do soco que tomou do Morais Jogo do Corinthians Havaí? Kkkk. Filha da puta do Chicão me segurou os dois braços, pô. Pô, a sorte que eu tirei, mas pegou aqui. Vou te falar, fiquei uma semana escutando o áudio. Mas ó, uma moragem desse tamanho aí. Ah, mas foda-se. Deixa eu te segurar aqui, bota um moleque aqui e tudo. Tu vai tomar. Mas depois, entendeu? Se tu fizer entrevista com o André Santos, pergunta pro André como é que ficou o olho do Morais. Você deu colado no olho dele? Consegui, consegui pegar ele aqui, porque o braço grandão, né? Por que que rolou a treta? O Morais foi por causa do Batista. Ele fez o rolo todo, junto com o Elias, e ele correu. Aí fechamos o pau lá com o Corinthians, e aí esse Batista chegou no vestiário. Mas o melhor foi que chegou no vestiário, pagando o mar de galo. Só que os caras falaram, pô, era no Paquembol, não vai que o Corinthians os caras querem te pegar. As seguranças estão lá. Ah, beleza. Peguei, entrei no vestiário, tava com o roupeiro massinho, falei assim, ó meu, pega aquela vassoura lá, peguei a vassoura, tirei, quebrei o negócio um pouquinho, né? Deixa eu vir. Aí chega esse Batista, merda, não sei de o que, eu dei mesmo. Ô Batista, cala tua boca, seu filho lá de uma puta. Eu apanhei por causa disso, mas onde é que tu tava? Eu não vi se o que era, seu cagão. Tu tava escondido atrás dos caras, seu viado do caramba. Aí ele, é, é, não tava lá se o cara... Ah, vai, tu me deixasse sozinho, fizesse o rolo, eu apanhei na cara, parabéns pra ti. Chegou ainda gralhando pra cacete, o vestiário faz seu cagão do cacete. A última pergunta aqui dos fãs pra você, ó. Fala Bolívia, fala Galinho. E aí, mano? Aqui é o João Baron, maiorzinho torcedor do Havaí, e eu queria saber do M10, se ele já se considera o maior ídolo da história do nosso leão. Pra mim, ele já é o maior disparado, mas eu quero saber dele. Dá-se um banho, meu querido. Um abraço. Como um fazedor de média? Não. Eu vou dizer que não. Vai falar real. Se eu falar real, sim. Tipo, consegui quatro acessos. Tudo bem, um título catarinense, mas também porque joguei em um monte de times, saí muito. Mas o custo-benefício do que eu trouxe pro Havaí foi muito grande. Muito grande. Se a gente botar nos acessos que o Havaí conseguiu, dá quase 100 milhões. E eu participei dos quatro. Então, pelo custo-benefício, por tudo que eu represento, por tudo que eu fiz, por tudo que eu carrego, tudo aquilo que eu represento, eu me considero o maior ídolo do Havaí. Sem demagogia nenhuma, não. Não vai me mudar porra nenhuma. E agora que você é da diretoria, já mandou um projeto de lei pra fazer uma estátua sua aqui? Cara, a torcida quer, mas o presidente ainda tá batendo, tá meio que segurando. Mas devagarzinho a gente vai tentar convencê-lo aí. Claro que já vou pedir o apelo pro torcedor, né? Que continue a pressão em cima dele. Eu quero. Se ele fizer ou não fizer, é problema dele. Eu vou jogar essa bomba pra ele. Vê se o artista faz você assim, bem com essa lata tão feia que nem a sua. Pra ficar parecido, né? Ah, tá tranquilo. O que importa é estar ali, é o nome e tal. Ô Marquinhos, tem algum time que você não jogou, queria ter jogado na sua carreira? Tipo assim, eu queria ter jogado assim no Corinthians. Porque, tipo, joguei no Flamengo. Então, é diferente? Forcida fenomenal, é diferente. Na verdade, o torcedor leva o Corinthians, né? É um torcedor que puça, cara. E nunca teve propósito? Eu saiba não. Se teve, né, o empresário não passou pra mim. Pra acabar, ô querido Marquinhos, já ou jamais? Ensinou o André a gostar de balada? Jamais. Ensinou o André a gostar de cevada? Já. Foi treinar virado? Já. Poucas ou muitas? Não, poucas, poucas. Poucas. Dói a cabeça pra caralho. Dói a cabeça? Porra. Melhor evitar. Melhor evitar. Se você, como diretor agora, pega os moleques vindo virado treinar, o que que cê faz? Tipo aquele negócio, cara. O que ele vai fazer daqui pra fora, a vida dele, ele tem que me dar resultado dentro de campo. Para que esse negócio, ah, de falso moralista, que eu vou ter que te multar. Ó, cara, o jogador tá aqui pra ganhar dinheiro, eu não tenho essa intenção de tirar dinheiro do moleque. E no máximo uma conversinha de droga. Ah, isso aí é tranquilo. Foi convidado pra ir numa festinha no iate do Neymar? Jamais. Nem convidado? Não convida, safado. Ajudei bastante, nem convida. Não te chama porque cê é tiozão. É, né? É bom, é bom, é bom. Nunca me chamou também pelo mesmo motivo. É bom, é bom. Enterrou Figueira jogando pelo Grêmio? Já. Deu cagão no intervalo? Já. Uh, vários. Vários? O quê? Quando o jogo, principalmente, tá o jogo complicado, vai. Deu cagão no Rock Go Demitivir. Virou boneco? Porra, eu ia aparecer em um programa. Fiquei um tempão, fiquei quase dois anos, mano. Ah, tu é aquele boneco Demitivir? Sim, sim. Já, claro. E tava no meu apartamento, o cara me ligando. Não, ele não chegou ainda, mandei. A minha mulher mentiu, coitado. Não foi ela, foi eu que mandei, beleza? Não bota a culpa dela. Com o pé do Marquinhos mesmo, viu? Fez o Durval da risada. Já, já, porra. Durval dá, pô. O Durval ri do quê? Se eu chamo ele de bonito, ele ri. E pra acabar aqui, Marquinhos, viu o título nacional do Figueira? Jamais. Jamais quero ver. Bate palmas pro Marquinhos aqui. Valeu, guerreiro. Valeu, galego. Mano, do caralho, a gente conseguiu realizar isso aqui. A torcida do Havaí tava esperando muito por isso. Você tem uma história importante aí no futebol. Valeu todo mundo aí do Havaí que colaborou pra isso acontecer. Tenho certeza que quem tá em casa também curtiu. Até a próxima quinta com mais um BTS. Valeu, Brasil. Tchau.